Eu acho que vai dar erba. Eu acho. Foi. Foi. Não abriu. Não abriu. Não abriu. Não abriu. Se eu acertar. Já fiz 1.300. Se eu acertar mais um. É 4.000 dólares. Mano. Mano. É aqui. É aqui. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Eu confio. Não. Não. 4.000. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins. Gosta de arriscar. Entrar com dólinho ali. E sair com 1.000 dólares, cara. Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade. E futuramente novos modos aí, cara. Pra você já começar naquele profitão maroto. E tirar muitas skins. No Insane. Você utilizando o código PANDÃO. Ou PANDÃO30. Você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30. 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO. Ou PANDÃO30. Você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí. Pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar. Você faz o vídeo ali. Preenche certinho. Comprovando que você depostou. Pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês. Você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí. Ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando. E muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali. E sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg. Utilize o código PANDÃO aí. E já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos. E vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito. Como Pix, boleto, cartão de crédito. E muitos outros. Como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito. Você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado. Sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares. Você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares. Você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais. E não tem limite. Cada vez que você depostar. Você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho. E no formulário. E lembrando. Se você for depostar no cestogol.net o melhor site de Open Case do mundo. Utilize o código AMIGO aí. Que você já começa por ofitando em dobro. Fala aí pessoal. Beleza? Bem-vindo mais vídeo. Jogar a este hoje. Mais um dia aqui no Insane.gg. Estou com o Lampião. Dá um e aí Lampião. Opa. É nóis rapaziada. E mano. É o seguinte. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um novo modo. Não é tão novo. Porque já saiu faz uns dias aí. Eu não consegui gravar antes. Mas é um modo aqui diferente. Que saiu no Insane aqui. Que eu gostei bastante. Achei bem interessante. Aí eu trouxe o Lampião aí. Ele tem bastante sorte. Para a gente dar uma gravada. E ver como funciona esse modo aqui. Beleza? Lampião. Está vendo a tela aí? Estou vendo. Estou vendo. Ó guys. Funcionando da seguinte forma. Lampião. A gente pega skin de quantos para começar? 20 dólares? Temos 520 dólares. 520? É. Pega uma de 20 aí. Só para... Vou pegar várias de 20 para a gente brincar. Modo novo, né? É. E parece ser bom. Peguei 300 dólares aqui para a gente brincar. 320 dólares. E Lampião. Seguinte. Ó pessoal. Vou explicar para vocês. A gente vai colocar aqui. Qual que é a spoiler Lampião? Qual por? Ah. Verde. Ó, a gente pega skin, coloca na cor. E aí vai acontecer o que? A gente pode ficar várias vezes. Cada vez que a gente ficar mais, multiplica. E a cor que eu escolhi, a gente perdeu, ó. Funcionando da seguinte forma. Se a cor que você escolher abrir, você perdeu. Bora lá. O Lampião escolheu uma, perdeu. Agora eu vou de laranja. Beleza. Vamos ver. Ó. Com um bônus aqui, vai dar 74 dólares para a gente ganhar. Perdeu. Eita, essa daqui abriu um monte, ó. Bora, escolhe a cor Lampião. Sua vez agora. Agora? É... Branco. E a cinza aí? E a cinza aí? Agora eu consigo. Foi. Aí, ó. Quer atirar ou tenta de novo? Atirar o quê? Tenta. Qual cor? Qual cor? Ah... Não, não fui. Tem que ser rápido, Lampião. Tem que ser rápido. Nossa, eu acho que eu ia indo errado ainda. E agora? Qual cor? Agora vai você, Panão. Não, pô. Tava a sua skin, você não tinha perdido ainda. Eu tirei ela, então. Aí você transformou em 34 dólares, entendeu? Você pode tentar várias vezes sem perder a skin, ó. Vai. Vamos tentar aqui. Minha vez agora, então. Vai lá, vai lá. Agora é a sua skin aqui, ó. Eu vou na cor azul. Eu acho que a azul não vai abrir. Tem hora que abre só dois. Tem hora que abre tudo. Tem hora que abre alguns. Aí. Só ver, Lampião. Beleza, vamos lá. Agora é laranja. Laranja. Entendeu, pessoal? Aí, tipo assim, quanto mais vezes eu ficar, mais vai multiplicando. Se eu chegar aqui no máximo aqui, multiplica, tipo, 326 dólares, 16 vezes, tá ligado? Nossa, foi todo mundo laranja e abriu. Vou no roxo. O roxo ficou dois rounds sem abrir. Não vai abrir agora também, não. Ó, multiplica por 3x, tá vendo? 3.36x. Nossa, eu tô com azar, mano. Não, calma aí. Nossa, mano. Só ficou... Vamos uma alta, vamos uma alta aqui pra recuperar. Dá cá, Lampião, qual? É azul. Agora já foi, peraí. Agora foi... Eu fui uma baixa, a gente vai alta na próxima. Nossa, ainda bem que não foi, meu Deus. Aqui, ó. O azul não foi. Não, não vou pegar 29, eu vou arriscar no verde. Não abre, não abre. 24, 33. 29 dólares, não abre, não abre, não abre, não abriu. Aí, já virou 37 dólares. Velho, aqui. Não, para, tá aqui. Bora, meu Deus do céu. Não abre, não abre, não abre, não abre. Ui, foi. Ó, 19 dólares já virou quanto? Eu não posso colher agora, porque eu já ganhei a vez deles. A gente nova que entrou. Caramba. Abriu um só, esse, ó. 70 dólares, lampião, com 19, eu podia sair agora, hein, mano. Mano, eu vou arriscar, eu vou arriscar, eu vou arriscar, eu vou arriscar. Eu confio. Eu confio. Boa. Caralho. Já virou, vai virar 188 dólares. Se eu acertar essa. Vai esse, vai azul, vai azul. Meu Deus, não abre, não abre. Meu Deus, não. Quase, guys. Mano, ganância, viu? 19 dólares vai virar 180. Lampião, sua calma, 99 dólares. Qual? Mas vamos ver. Boa, vamos ver. Nossa, guys, eu fui na gan... Ah, não tem cola, pô. Lampião tá azarado hoje. Vamos tentar. Vai dar calma de novo, Lampião. Vai, qual? Eu vou no verde de novo, né? Porque se não vai dar um verde. Bora, gostei, 19 dólares. Não, mano. Azar, azar. Vai do Cipa, não. Pra ver se eu tô azarado mesmo. É o voando roxo. Não é possível, mano. A gente tá só perdendo esse novo modo aqui, pessoal. Mas o modo é muito bom. A gente tá tendo azar. Vai, Lampião. Espera se passar. Vamos deixar se passar. É, vamos esperar. A gente vai apostar alto, hein? Então, você fala, então. Não, não. Você fala. Caramba. Vai, Lampião. Só calma. Eita, meu Deus. Azul. Bora lá, pessoal. A gente deu um azar aqui. Tamo ripando. Tamo ripando. Acontece. Mas vai dar bom, mano. Eu confio. Opa. Deu bom isso daí. Deu bom. Tá. Você vai ter que acertar de novo. Qual? Qual? É... Verde. Todos os... Agora. Todos os... Todos os que eu fui, deu merda. Mas não é possível, não. Ah! Olha lá. A gente podia ganhar até 22 mil dólares, Lampião. Nossa Senhora, velho. Espera aí, mano. Você é o último? Mano, tamo ripando. Tamo. O modo é legal. É bom demais. Só que a gente tá tendo azar, velho. A gente tá tendo azar, realmente, cara. É um modo bem arriscado, velho. Se a gente ripar aqui, ripando. Porque é arriscado mesmo. Mas eu gostei muito desse modo aqui, velho. Então é o seguinte. Eu vou dar um swap aqui com tudo isso daqui, ó. E vamos meter o louco. 80 dólares. Nossa. Aí é você. Agora não é eu. Tá, eu vou 80 aqui. Agora é você que fala pra dar. Mano, eu vou de laranja. Bora, Lampião. 80. Bora, 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 bora. Não abriu. Beleza. 80 eu vou pra... Vamos ver. Que isso? 80 eu vou pra... Azul. Não vai abrir, não. Não vai abrir, não. Ah, foi o primeiro a abrir, mano. Se eu tivesse ficado em laranja. É você, Lampião. 50 dólares pra você recuperar o dinheiro. Nossa, mano. Porra, fala, fala, fala. Oxe, oxe, oxe. Meu Deus. Eu quase cliquei no rosa. Olha. A rosa ficou boa. Qual agora, Lampião? Espera, vamos ver. Agora. Ah, não. Tem que esperar. Agora vai ser uma rodada de fora. Olha, a gente pode... Com 19 dólares, Lampião. A gente pode ganhar até 17 mil dólares. Se a gente acertar todas. Continuar acertando, ó. Qual, Lampião? Já estamos com 93 dólares. Qual? Azul. Qual dos azuis? Não abriu. Boa. Eu não sei se contou na sua jogada, não, velho. Eu acho que me contou na hora. Eu cliquei atrasado, mano. Porque você demorou pra falar. Aí, bora. Eu falo o quê? Eu falo isso? Não, mas você demorou pra falar. Espera aí. Vou postar os 19 dólares aqui e depois você aposta os 19 dólares aqui. Nossa, você vai jogar logo bem o abraço do meu dinheiro. Acertei. Enquanto ainda estamos vivos. Tá, wait for end. Bora lá. Mano, 100 dólares. Caralho, eu fico com 19 e já fiz 100. Não tapa, cara. Nossa, velho. É muito dinheiro. Ganhei. Olha, pode ganhar até 56 mil dólares se eu continuar nessa. Nossa, velho. Dá pra ganhar 56 mil se acertar? Sim, se você continuar acertando todas. Até 56 mil. Quanto mais acertar, mais vai aumentando, entendeu? Ai. Tá, Lampião. Sua vez. 93, vai. Ah, agora vai laranja. Tem dois laranjas, filho. Não, é beleza. Você jogou nesse daí, eu ia jogar no outro da esquerda, mas tá bom. Aí, ó. Acertou, padrão. Qual agora? Ah, vou ter que esperar acabar. Nossa, padrão. Olha, 170 mil dólares. Aí o cara também pra ganhar 170 mil dólares. Ó, se a gente acertar 5 vezes, a gente ganha 7.500 dólares. Qual, Lampião? Meu Deus, branco. Isso é rápido, viado. Senão não conta. Nossa, mano. É que é foda pra pensar. Deu bolsa. Deu bolsa. Meu Deus. 235 virou quanto será? Não é, gente, ainda. Espera. Quantos que virou 235 será, mano? Tipo, eu sou com 500. Lembrando, hein? Ah, se tiver no Lupa, não. Virou 800. Meu Deus, saquei. Nossa, tá bom. Tá bom. Manos, o melhor modo do site. A gente perdeu pra caralho. A gente acertou 2. 100 dólares virou 800. Cara, que moda é esse? Lampião, se a gente acertasse mais 3, a gente ia pra 7 mil dólares. Mais 2, na verdade. Nossa, velho. Se você acertar 10, você tira, tipo, 50 mil dólares, cara. Se a gente apostar isso daqui, tipo, escolher, ó. Se eu tirar... Ó, ó lá. Se eu acerto 1, eu tiro 2 mil. Se eu acertar 2, eu tiro 3 mil. Se eu acertar 3, eu tiro 30. Hã? Ah, tá, tá. Aqui, não. Aqui, ó. Se eu acertar 4, aí, com a partir de 4, vai pra 13 mil, Lampião. Se eu acertar 5, vai pra 20 mil dólares. Nossa, mano. Manos, é isso, mano. Modo insano aqui no Insane, cara. Modo novo aqui, mano. Saímos no Profit com uma carambitola insana aí, velho. Mano, é isso, velho. Insane tá top. Crash, upgrade. E esse novo modo aí, cara. Eu gostei muito. Comente aí o que vocês acham. É um modo muito divertido de jogar, cara. O que você acha, Lampião? Ah, muito bom, muito bom. Muito bom, velho. Pô, com 100 dólares você fazer 800, 800, né? É, 800. 800 dólares você jogar 100, pô. Tá louco. Tá bom que a gente começou com 500, mas... Com 100 dólares e 800 em 2 jogadas. Foi 2 jogadas. 2 jogadas. Mano, esse modo tá insano pra ganhar dinheiro, cara. Dá pra ganhar muito dinheiro nesse modo. Manos, é isso. Valeu, falou, fui. Eu acho que vai dar erro. Caramba, mano. Foi. Foi. Não abre, não abre, não abre, não abre, não abre. Não abriu. Não abriu, nossa, pô. Se eu acertar, já fiz 1.300. Se eu acertar mais um, é 4.000 dólares. Mano, mano. É aqui, é aqui. Eu confio, eu confio, eu confio. Eu confio. Eu confio. Não. Não, 4 mil dólares. Você tá gravando isso? Tô gravando 4 mil dólares. Mano, decidi me arriscar depois que eu dei um tchau pra vocês. Meu Deus. 4 mil dólares. Mano, se eu arriscar, vai 20 mil dólares. Mano, vai não. Vai não. Vai não. Vai não. Já tá com muito lucro, mano. Já tá com muito lucro. Cara, espera aqui. Olha, guys. Quantos que a gente fez, velho? 4 mil dólares. Se eu arriscar, vai pra 20 mil, Lampião. Mano. Não, não. Foda-se. 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 Mano. 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 Mano.